E já pela Série B do Campeonato Mato Grossense, o Misto se prepara para encarar seus dois últimos desafios. O Alvinegro agora é líder da competição, até agora com 100% de aproveitamento. E os treinos, né gente, são puxados. A equipe está focada para o retorno do Misto, a elite do futebol mato-grossense e o José Porto. Tem mais detalhes para a gente. Olha só. Quatro rodadas com total aproveitamento. Na última partida, com direito a goleada de 6 a 1 contra o Operário Limitada. O atacante Michael marcou duas vezes nessa goleada e explica que o ataque do Misto está focado na busca do resultado, que é a classificação para a elite do futebol mato-grossense. E para isso, a preparação é puxada. Bem focados para esse objetivo que foi plantado desde o início, de poder retomar o Misto, novamente a elite do futebol mato-grossense. E avançando mais, expandir nacionalmente as outras competições que essa torcida merece estar em altos lugares. Toninho, outro atacante do Tigre, que abriu o marcador na última partida, destaca que a equipe joga junto, está entrosada e que isso facilita a busca de resultados. Além dos treinos, segundo ele, vem a concentração. A gente sabe da nossa competência, sabe da nossa qualidade, mas o foco e a concentração é mais importante por ser dois jogos, jogos de mata-mata e jogo de acesso. As duas semifinais ficaram assim. No próximo sábado, dia 28, jogam Campo Novo e Cacerense. No domingo, o Misto enfrenta o Cáceres. No outro sábado, dia 4, acontecem as partidas de volta. E desses quatro confrontos, saem as duas equipes que farão a grande final. O Misto quer chegar à final com 100% de aproveitamento, já conseguir a sua vaga para o mato-grossense da Série A, ou seja, o acesso. E claro, ser o campeão, por enquanto, é muito foco e determinação para essas duas partidas que definem o futuro do Misto. Odil Soares lembra que até agora não foi só profissionalismo e força de vontade. Houve também compromisso de todos os jogadores para chegar na liderança da segundona. Quando os jogadores compram a ideia do treinador, isso é fundamental para o sucesso da equipe. E dentro dessas quatro partidas que a gente teve, que foi 100% de aproveitamento, eu tenho certeza que a equipe correspondeu desde quem vem jogando até quem fica de opções, de surpreende no banco de reserva. Então, a gente fica feliz por o grupo entender a nossa ideia e, graças a Deus, vem dando resultado. Mas a gente sabe também que ficou para trás. Essa primeira fase ficou para trás, tem dois jogos decisivos. Temos que respeitar a equipe do Cáceres, que chegou também por mérito. E nós vamos fazer de tudo para conquistar o maior objetivo nosso, que é o acesso. A maior torcida do futebol em Mato Grosso promete juntar uma caravana para apoiar o Tigre no Geraldão em Cáceres. E depois no Dutrinha, nem se fala. E esse apoio vale muito na reta final do campeonato. Com certeza, o apoio deles é muito importante. A gente sabe da festa que o nosso torcedor faz na arquibancada. A gente pode considerar eles um 12º jogador. De suma importância, é o que nos motiva, tanto no dia a dia quanto no dia do jogo, ver essa torcida linda, maravilhosa. As festas que eles fazem são uma coisa bem impressionante. E é o que nos anima, o que nos dá incentivo de entrar em campo e correr os 90 minutos por eles. O torcedor já está convidado desde a semana passada, desde quando encerrou o jogo. Intimado. Já está intimado a comparecer lá em Cáceres. É pertinho, tem essa caravana que estão promovendo algumas chamadas. A gente espera poder contar com todo o torcedor mistense. Não só a boca suja, mas aqueles também que estão querendo ver novamente o misto na primeira divisão, que todos possam comparecer.